Olá, pessoal! Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos! Vocês chegaram à fase vocálica e eu tenho que te dar os parabéns, porque você avançou. Você já saiu de um lugar A e foi para um lugar B. Antes da gente começar a fase vocálica, que é a fase em que nós vamos estudar os sonhos da língua de inglês, em que nós vamos aprimorar a nossa pronúncia, eu quero te dizer o seguinte. Você tem estudado? Você tem ouvido o wordless? Você está revisando o seu ANC? É muito importante toda essa manutenção e revisão do que foi visto até agora para que a gente não perca tempo nesse processo de ai meu Deus, eu estudei, mas eu não lembro, tá? A revisão vai te dar essa segurança para que você possa falar inglês com uma maior segurança. Bom, você chegou aqui e com certeza você já sabe muitas frases e expressões, já sabe perguntar muita coisa, já sabe falar muita coisa. Agora a gente vai começar a entender os porquês. Se ficaram algumas dúvidas nos porquês em relação a som e gramática, é nessa fase, na fase vocálica e na fase dedutiva para a gramática, que a gente começa a ajustar as arestas, a gente começa a lapidar o diamante. Ok? Beleza! Então vamos começar com a fase vocálica. Bom, o que você vai perceber da fase vocálica? As aulas da fase vocálica são normalmente aulas mais curtinhas. Por quê? Porque eu estou pegando conteúdo de pronúncia, que é um conteúdo bem denso em língua inglesa, eu vou diminuir ele, eu vou quebrar ele, eu vou separar ele para que você se sinta mais à vontade para poder aprender e estudar pronúncia. E para que aprender e estudar pronúncia? Não é necessariamente para você falar como um nativo, não. Nós temos o nosso sotaque, você tem o direito sim de querer soar um pouco mais britânico, americano, se você gostar desse sotaque, está tudo certo. Mas se você não, se você gosta do seu sotaque de brasileiro, não tem problema nenhum, você pode assumir esse sotaque e continuar usando o sotaque. Aqui a gente não vai necessariamente falar tanto sobre sotaques, mas o que nós vamos falar é sobre pronúncia. A forma como você pronuncia, como você fala corretamente as palavras em inglês. E a gente vai perceber que a pronúncia é um ponto extremamente importante quando a gente está falando em língua inglesa, porque os sons para o inglês são extremamente importantes. Então, esse é o nosso material, vem direto aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar. Esse é o material, você vai ter esse material lá em PDF disponível para você fazer o download, ok? E também você vai ter disponível o alfabeto para que você possa ouvir, porque nós vamos começar pelo alfabeto. Então, a nossa primeira aula é The English Alphabet. Vamos conhecer o alfabeto em inglês. Mas, Tietchan Laurie, eu sou adulto, por que uma coisa tão simples? Por que aprender o alfabeto em inglês? Por que, meu querido? Você vai precisar em algum momento só letrar, por exemplo. Um nome, um sobrenome, o nome de um lugar, de um estado, de um país. Principalmente para nós que somos estrangeiros, tendo esse contato com o nativo, a pessoa pode ficar, mas como é que eu soletro isso? Você vai precisar saber como soletrar isso. Lembrando que essa parte também de soletrar faz parte lá do combo da Personal Information, lembra? Onde você dava suas informações. Então, é importante que você saiba, tá? Os sonhos das letras do alfabeto em inglês. Então, nós vamos aprender isso hoje. Então, hoje é The English Alphabet. É o que nós vamos aprender. Então, eu tenho um textinho para você aqui. Bem-vindo à fase vocálica. Nessa fase, você irá aprimorar a sua pronúncia através do estudo dos sonhos da língua inglesa. Neste breve guia, em especial, nós estudaremos o alfabeto da língua inglesa e aprenderemos como soletrar nomes. Lembre-se, ao melhorar a sua pronúncia, você facilita diretamente o entendimento daquilo que você ouve. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não estuda a pronúncia necessariamente para falar como um nativo, e sim para ouvir como um nativo, para treinar os nossos ouvidos. Se a gente for pensar no nosso aparelho auditivo, nos nossos ouvidos, no sentido de ser sensível, perceptível a um determinado idioma, você vai perceber que é uma questão de treino. É como ir na academia. Você vai treinar aquele determinado músculo, e ele vai ficar tão confortável com aquele tipo de treino, com aquele tipo de peso que você já coloca lá no equipamento, que vai chegar uma hora que vai ser muito tranquilo para você fazer aquilo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa quando a gente estiver trabalhando com pronúncia. Tá? Então, você vai trabalhar a pronúncia, para que os seus ouvidos sintam-se confortáveis para ouvir o que estão falando com você. Agora, outra coisa bem legal em relação à pronúncia é o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. A pronúncia é sim uma coisa que você estuda, que você aprende, que você guarda no seu cérebro, blá, blá, blá. Mas ela é muito mais, está muito mais ligada a um aspecto físico, mecânico mesmo, sabe? Principalmente quando a gente está falando dessa comparação entre português e inglês, você vai perceber que quando eu falo de em inglês, e quando eu falo em inglês, eu pronuncio alguns sons que não existem na língua portuguesa. Então, por exemplo, o som do TH, é um som que não existe, que a gente vai conhecer, fica tranquilo, tá? É um som que não existe na língua portuguesa. Então, eu preciso fazer com que os músculos da minha face, os músculos da minha boca, ele comece, ele reaprenda a soar uma outra língua. Então, é isso que a gente vai fazer. Por isso, galera, que é muito importante que vocês treinem tudo que vocês aprenderem, principalmente relacionado à pronúncia. A gente não quer aqui tirar o seu sotaque e nem te dar um sotaque de americano, nada disso. A gente quer treinar você para que você fique cada vez mais claro ao falar. É importante que, independente do sotaque que você tenha, o que você vai falar, as pessoas possam compreender. Por isso, o estudo da pronúncia, ok? Então, nós vamos começar pelo básico do básico do básico. E como eu disse, eu vou entregar esse conteúdo para você de pronúncia todo fracionado, para que você tenha tempo de digerir. Beleza, então vamos lá, Teacher Laurie. Nessa situação em que eu preciso soletrar o nome, o que é que eu escuto as pessoas me dizendo? Então, a pergunta que alguém pode te fazer é essa aqui, ó. How do I spell your name? Repete aí, repeat. How do I spell your name? Pode-se também, no lugar do do, utilizar o can. Então, how can I spell your name? How can I spell your name? How can I? How can I? Juntei sons aqui. How can I? O som do can com o som do I veio junto. Can I? Can I? Que é um aspecto, uma parte da pronúncia, que é o link. Então, o link in sounds, link in words, eu juntei e fiz um outro som. Como é que eu pronuncio o seu nome? Para a resposta, a resposta em inglês é answer, answer. It's e pronuncio, ok? E melhor, eu soletro. It's e eu soletro, ok? Beleza, tudo certinho? Então, vamos conhecer os sons do alfabeto. Vem comigo, repita em voz alta. A B C D I F Ó, F D E aí, vou parar aqui Para te falar, botar um pontinho aqui em cima desses dois caras E te dizer o seguinte O som do D E o som do G Esse som do D aqui Seria o som do pessoal mais do Nordeste Né? O pessoal mais do Nordeste Então, é o D D D D Algumas regiões do Nordeste Porque o som do Nordeste, aqui a gente fala O som do G D D D Ok? Então, D D D D Great Como é que eu falo, então, o H? O H eu digo H H H H E o I eu digo I Alguém me briscou? I? I J J K K L Ó, L Enrolei a pontinha da língua e coloquei atrás dos dentes da frente L L Ok? M Ó, pra falar M, eu vou juntar os meus dois lábios M M Pra falar N, eu vou sorrir N Ó N M N Ó, a diferença M M N Ok? Pra falar o O O O O P P P P P Ok? Q Q Q R R Eita Vou colocar também um pontinho aqui no R Que é outra questão que às vezes confunde muito o brasileiro Então, para eu falar o R, pra que eu possa falar o R em inglês Você vai pegar a sua ponta da língua e vai quase encostar no seu palato, no seu céu da boca Então, vai ficar R Não sei se vocês conseguem ver, ó R R R Então, é esse porta, porteira, porcaria do interior É o R do interior, ok? É esse som que a gente faz com o R americano Vai treinando, porque como eu falei, é uma questão de treinar fisicamente os músculos da sua boca O S S S S O T T T T T O U U V V V V V W W W X X Y Y Z Z Z Z Beleza? Então, ouvimos aqui o som das vogais e consoantes que estão juntas Fica tranquilo que você vai conhecer os sons deles em separados também Eu quero apenas aqui que você preste atenção no todo Ou seja, o que eu aprendi agora foi pra me dar liberdade Porque esta é a palavra deste curso É isso que eu quero pra você Liberdade Pra que eu possa soletrar o meu nome Ou Pra que eu possa soletrar o nome da minha teacher, por exemplo Então, digamos que alguém pergunte pra você How can I spell your teacher's name? How can I spell your teacher's name? Como é que eu soleto o nome da sua professora? Então, você começa dizendo E depois vem E perceba que o meu nome tem um R Então, tendo um R aí no meio vai ficar Lorena Bom, o que é importante e que eu quero que você saiba aqui É que conhecendo os sonhos Você vai se sentir mais à vontade para falar inglês Bom, por que eu coloquei todos esses nomezinhos que estão aqui embaixo? Ó, gente Por que que eles estão entre aspas? Porque não é a forma internacionalmente aceita para reprodução desses sonhos Você vai conhecer essa forma Aqui foi simplesmente um jeito aportuguesado Pra facilitar o seu entendimento quando você estiver estudando É um som muito próximo do que é feito, tá? Mas você vai conhecer esses sonhos Você vai conhecer a forma como eles se apresentam Como a gente escreve tudo isso direitinho Com o passar do tempo Sem estresse, sem dor de cabeça Agora eu tenho uma atividade para casa para você Aproveita aí Cata o nome de um amigo Do seu chefe Nome de um país Nome de um estado E comece a soletrar Comece primeiro devagar A, N, I Ana E depois vai aumentando A, I, I, Ana Pedro P, E, D, R, O Pedro E vai aumentando Quando você vai fazendo isso Muitas e muitas e repetidas vezes Você vai acostumando, obviamente, os músculos da sua boca E outra coisa Você está fazendo uma coisa que é muito legal Para soltar o seu inglês E para melhorar o seu speaking Que é uma técnica chamada de Trabalínguas Que em inglês quer dizer Tongue Twister A gente vai utilizar também aqui no nosso curso Tongue Twister Então já vai começando E vai falando bem rápido Lembra que o trava-línguas aqui em português É bem parecido com o que funciona em inglês É uma forma rápida De falar sons, fonemas Que são bem próximos Os sons próximos Rápido, eu, a poupa, não é de roupa E a gente fazia muito isso Até quando na infância Brincava E fazia esse tipo desse jogo verbal Esse jogo de sons Com os nossos amigos E a gente acabava melhorando A nossa pronúncia em português Mesmo sem saber Então vamos fazer o seguinte Dá uma desperta Vamos começar a utilizar também Essa mesma técnica em inglês Ok? Então agora é como você Não para os seus estudos por aqui Só assistindo essa aula, não Passa um tempo Tenha um tempo Para ouvir novamente Eu vou deixar esse material Você vai fazer o download Assim como você vai fazer o download Do áudio Tá? Do documento em MP3 Para que você possa ouvir E repita em voz alta E depois de fazer isso Comece a soletrar o seu nome O seu sobrenome O seu nome do meio O middle name O nome do teu filho Da sua mulher Whatever Comece a se expressar na língua Imagine situações Ah, eu estou num restaurante E eu fiz uma reserva E a pessoa está dizendo Tá em nome de quem? Como é que eu soletro Se o meu nome é bem diferente? Para eles, tá? Não necessariamente Diferente para a gente Pensando em você Numa situação fora do país E comece a se expressar na língua É muito importante Que você comece a fazer isso Desde já Eu sei, eu sei Nós estamos apenas no módulo 1 Mas quebra isso agora Começa a fazer agora Ok? Eu vejo você Na próxima aula Fui!